A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mísinko, jestli chceš ještě, tak štěkni Se quiser ainda, até não se esqueça. Se esqueça. Se esqueça. Sim, ainda tem o que está. Se quiser, se esqueça. Sim, ainda tem o que está. Obrigado.